Alô pessoal, tudo bem? Vim aqui trazer pra vocês uma novidade O mini teclado Comprei pela Aguiberte Chegou com 37 dias Tecladozinho que comprei Pra usar na minha TV Box Que é uma mão na roda, rapaz É muito boa esse tecladozinho Você pode usar também no computador Na TV smartphone Onde você quiser Vou abrir aqui pra vocês rapidinho Pra não atrapalhar muito Vou pedir um auxílio aqui O meu filho, o neto Pelo abrir aqui Abrir Sim Coloca aqui, netinho, aqui por dentro Coloca dentro aqui Sim, tá O tesouro Não tá ajudando muito não Mas você vai conseguir Lá Pronto, conseguiu Tirei a caixa Hum, muito bem Ótimo Vamos ver aqui Aqui pessoal Vem toda embaladinha Perfeito estado A caixa vem em perfeito estado Vamos ver aqui A vela, netinho Muito bem Manual Manual Vem com manualzinho Manual Cabinho USB É isso mesmo Cadê, bota daí Bem compactozinho Pessoal Ótimo Aí depois que você ligar Vai passando a mão Aquele Vai mudando as cores Deixa eu ligar daqui rapidinho Aqui Você liga ele Depois vai passando as cores Só um minutinho Tá ligando E ele tem algumas funções Né Que tem as cores Que demora um pouquinho Pra ligar Não sei se a bateria Tá descarregada Você pode usar Na TV Box Não tem No computador Aquilo é Ótimo Deixa eu ver Aqui, netinho Bem compacto Praticamente Do tamanho Do smartphone Tá Pão na mão Cabe na pão na mão Ótimo Ótimo produto Vou testar aqui Na minha TV Box Pra ver se funciona Mesmo legal Como o pessoal fala E essa semana Tá chegando aqui Alguns relógios inteligentes Eu vou abrir pra vocês Que tem vendido Muito aqui na minha região Viu Até mais pessoal E até o próximo vídeo